Como é que vocês estão? Eu venho hoje aqui para mostrar para vocês de primeira mão o lançamento da Mary Kay, a nossa máscara de argila rosa, gente! Que maravilhosa! Ela tem um cheirinho delicioso! Eu vou usar o meu pincel de silicone, que você pode também usar ele para passar o prime, tá? Então, eu já estou com a minha pele limpa, tá? Vamos tirar o óculos. Vamos tentar passar sem o óculos, né? Mas vamos lá! A maravilhosa, a nossa máscara rosa de argila da Mary Kay, lançamento. Vamos, então, espalhar. Você espalha em todo o teu rosto, deixa ela por 10 minutos. Ela vai refrescar. Agora é o meu momento. Hoje o dia foi produtivo, concurso o dia inteiro, treinamento da Mary Kay online. Então, a gente merece agora... Então, a gente merece agora... Você, que é a minha cliente, que ainda não pegou, tem quem já pegou, quem ainda não pegou o lançamento da Mary Kay, da nossa máscara de argila rosa, me chama. Você, que não tem consultora, me chama, que eu vou atender você. Com muito carinho. Então, agora... A gente vai deixar... 10 minutinhos. Aí eu vou lavar o meu rosto. Vou passar o meu hidratante da noite, do kit 3D, que em outro momento eu vou vir falar pra você do nosso kit 3D, tá? Olha que deliciosa. Ela vai limpar, ela vai refrescar, vai hidratar. 10 minutinhos. E depois você pode lavar. Isso. A nossa máscara de argila rosa lançamento da Mary Kay. Se quiser, chama aí.